Na avenida Francisco Salles, na calçada do entorno do Ribeirão da Serra, que corta o Palácio Hotel e o Palácio Cassino, a situação estava crítica, repleta de buracos e ondulações que passaram a ser corrigidas nesta semana. Diversas calçadas do centro já passaram por esta reforma, segundo o secretário adjunto de serviços públicos. No início de dezembro começou já a palativa, arrumando as calçadas que estavam muito ruins, desde a administração passada, essas calçadas estão abandonadas. Então está tendo o palativo desde dezembro, começo de dezembro, e infelizmente aconteceu esse acidente com essa senhora ali na ponte, na frente do terminal, mas já estava sendo feita essa reforma das calçadas, coincidiu com a manifestação, mas já estava sendo feito antes de acontecer o acidente com essa senhora. São muitos buracos em toda a extensão do passeio da área central, que passa por uma recuperação temporária até a liberação do dinheiro disponibilizado pelo PAC das cidades. Eu vou medir a palha ativa, com o próprio recurso da prefeitura e servidores da prefeitura, até sair os 74 milhões do PAC do governo federais, que aí sim vai fazer um serviço amplo e bem feito em toda a cidade. Esse serviço de manutenção e recuperação das calçadas centrais iniciou no começo de dezembro de 2013, do período da madrugada, devido ao grande movimento que o final do ano traz nas ruas centrais. Mas esse serviço foi intensificado também durante o dia, após algumas reivindicações feitas pela população. No caso da dificuldade que está arrumando, você deixava, por exemplo, os cones, as pessoas à noite tiravam, pisavam. Então, resolveu fazer de manhã, aumentou a equipa para fazer na parte das sete, a uma hora da tarde. Está uma vergonha isso aí, ué? Isso não é calçado, já deve ter arrumado há muitos anos, né? É bom fazer, né? Calçado é importante para a segurança das pessoas, para o conforto, né? Eu acho que está bom. Está muito ruim essa calçada, você vê a rua Cis, o principal do centro, de jeito que está a rua Cis, ué?